Aê Tuto, se liga, cê acredita que ela nunca mais me cobrou? Abreu, dois três, é o cremeu, abreu Tava de roubeira num peão, ela encostou, me chamou de linda Eu falei bebê, linda é você e o resto você já deve saber o que rolou Logo eu descobri que ela era do job, mas pensa na mina que é de boa demais Falei bebê, me trata de um jeito especial, que eu trato você como a princesa que você é E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Conseguir ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Conseguir ganhar o coração da do job É o cremeu Tava de roubeira num peão, ela encostou, me chamou de linda Falei bebê, linda é você e o resto você já deve saber o que rolou Logo eu percebi que ela era do job, mas pensa na mina que é de boa demais Falei bebê, me trata de um jeito especial, que eu trato você como a princesa que você é E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Conseguir ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Conseguir ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Conseguir ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou É o Grego e o Tuto Agredir, atir, 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 at